Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedio Informática. Como vocês puderam observar aí no título do vídeo, eu procuro sempre fazer aquilo que realmente ofereço o título. E também a descrição do vídeo é muito importante, certo? Para a gente oferecer. Eu sei que muitas pessoas hoje não vão na descrição do vídeo, às vezes o cara vai pelo título, muitas vezes até pela capa, a miniatura do vídeo, enfim. Então, muitas vezes, eu tenho um vídeo no Naraná, por exemplo, ali, que hoje eu fico vendo, eu tenho a miniatura do vídeo que chamou muita atenção. Eu passei a perceber que as pessoas estavam procurando vídeo, né? Por conta da miniatura. Eu falei que a miniatura influencia muito. Então, hoje eu procuro deixar a miniatura, vocês vão observar aqui nessa, eu deixei algo relativo que eu estou oferecendo. E o título também, não pode fugir, tá? Porque se você fizer um título de um jeito, miniatura de outro, descrição de outro, bagunça tudo e você não sabe que eu estou oferecendo. Então, por essa razão importante que nós, criadores de conteúdo para os nossos canais no YouTube, tenhamos em mente que é importante a gente unir essas possibilidades de descrição, título e miniatura do vídeo, tá certo? Para a gente poder oferecer aí um produto, um vídeo que seja com aquilo que realmente as pessoas buscam, tá certo? E hoje eu quero falar para vocês sobre o YouTube, né? Eu sempre coloco meus orçamentos, custo ou a remoção do YouTube gerado na obra, na reforma, né? É por conta do proprietário. Como assim, Paulo? Eu não estou entendendo. Eu, por exemplo, essa pessoa fala, Paulo, Outro dia o cara mandou uma mensagem e falou, Paulo, eu... O pessoal não é que está lá na poeirinha, né? A poeirinha que a gente estava mexendo aqui agora, a poeirinha da mafetalente aí, tá? Mas não tem jeito. Não é uma obra, não é uma obra, não é uma obra de estudo, não, tá certo? E ele falou, Paulo, eu cobrei, né, para fazer uma remoção de uma parede, só que a cliente, ela queria que eu retirasse o túnel, né? Ou seja, bom, aí é complicado por quê? Ela me perguntou, Paulo, mas eu devo tirar o túnel? Eu falei, mas o que você combinou? Eu falei, eu combinei de uma parede, né? E tirar o túnel da obra. Então, mas aí é complicado por quê? Como assim, tirar o túnel da obra, não é? Então, se você, de repente, não conversou direito, aí é complicado. Então, tirar o túnel da obra seria você tirar esse túnel literalmente da obra. Então, como eu mencionei meus orçamentos custo com a remoção do túnel gerado na reforma, é por conta desse custo. O que seria esse custo, pessoal? É a remoção do túnel. O que que eu entro desse túnel? A remoção do túnel da obra, né, da onde eu estou trabalhando, é por conta dele. Ele vai dar uma gaçamba, vai chamar ali, por exemplo, o carroceiro, né? Paulo, mas o que você faz quando você vai, por exemplo, aqui? Aqui eu cobrei para te roubar essa paredinha, né? Essas duas paredinhas não percam. O gasteixo tem meia hora, vinte minutos. Vamos botar aí meia hora, né? Meia hora de serviço. Eu tinha cobrado cem reais, né? E aí ele falou, ah, ele chorou, o negócio todo, né? Papapá de carro, papapá de lá, aí ficou por aí dentro, né? E aí, o que que acontece? Não está impuso nesse valor a remoção do túnel da obra. Eu vou juntar uma loja aqui por conta dele. O meu papel é ensacar ele, né? E outra coisa importante, isso eu estou falando de casas, né? Estou aqui em um apartamento. Eu tenho aqui escadas, que dois nesses escadas estão no segundo andar. São quatro andares aqui. Já resolvi os oito apartamentos aqui, então sei que é doído. Subi material, descei em túnel, né? Aí tem uma caçamba do condomínio, a hora de finalizar os trabalhos hoje. Eu conversei com a Cintra e ele falou, ah, pode jogar que está vazia. Eu já joguei lá uns dez baldes já, né? Ele falou, Paulo, eu vou dar para você trinta reais. Você desce esse cinturro para mim e joga na caçamba? Bom, a caçamba não está tão perto aqui, né? Mas é parecido, eu desço com uma lata no ombro e a outra no braço. E jogo lá. Mas, Paulo, quanto é que você faz quando você vai trabalhar? Quando você vai cobrar? Como é que eu trabalho, pessoal? Dessa forma. Eu trabalho preto no branco. Não é papel e caneta. No caso, hoje não tem caneta. Hoje é tudo digitado, né? Digitalizado. Bom, o que que eu faço? Eu vou trubar, por exemplo, uma parede aqui na data. 2,8 de altura por 3,8 de altura, né? Vou cobrar pelo valor da remoção. Tá certo? E vou cobrar para depositar esse cinturro, né? Ou ensacar e jogar no local da obra. Eu não vou retirar esse cinturro daqui e levar para o local esses locais adequados. Como ecopontos, né? Os pontos de descarte. Não, isso aí é outra questão. Tanto é que a gente não pode fazer isso. A gente tem autorização. Se for levar no pé da letra, né? Isso aí são as empresas responsáveis, que alugam caçambas para isso. O meu trabalho se limita aí entre eu ensacar e depositar caçambas. Paulo, mas por exemplo, se você fosse cobrar para você retirar. Pessoal, é complicado por quê? Aqui o cara me deu 30 reais e ofereceu. Não, é isso que eu oferecer. É isso que eu vou descer. Eu vou lá, tá aqui perto caçambas. Eu vou descer aqui 2 mães de escala e acabou. É cansativo, né? Mas se você fosse cobrar seria mais ou menos esse valor. 40, 50 reais, né? Para tirar e jogar lá embaixo. Tá? Ele me ofereceu 50 reais. Não, não. Eu peguei ele. Eu faço para você. Ele foi justo. Eu poderia falar, não, bom. Então você pega o YouTube e joga lá embaixo. Eu não tenho nem essa obrigação. Tá? Tem vezes quando eu comprei a 40, ele chorou. Deu desconto para ele. Então esse desconto ficou lá pelo YouTube. Então eu acho que a coisa ia funcionar por aí. Mas quando você pega uma obra, é muito importante você enfatizar, tá? Vai pegar uma obra, todo o YouTube, olha o que eu coloco no meu orçamento. Todo o YouTube gerado na obra, a remoção é do ponto de propriedade. Essa remoção, ela é tirada da obra. O meu papel, onde eu entro, que eu compro para isso, tá? É tirada ali e jogada caçamba. Tá? Aí a questão de dobrar, vai você negociar com o seu cliente aí. É, porque a caçamba aqui na nossa cidade é cara. É, a caçamba aqui hoje estava mais cara. Hoje está 190, 180, né? Tem alcança que está 200 reais, chega até uma semana. Né? Mas uma caçamba cabe muita coisa. Nossa, cabe demais. Muita coisa, entendeu? Não é permitido jogar com cara de árvore. Não é permitido jogar, por exemplo, sofás. Mas o pessoal joga. Aqui não é permitido, porque a nossa cidade tem um sistema de recolhimento desses materiais. É, mas isso acontece. Na praça não funciona. Eles passam pegando. Você põe a caçamba na rua, você fala outro dia, tá, tá. O cara vai jogar com cara de árvore, sofá velho. Colchão. Animais, né? Morto. Colchão. Ninguém fala o que é a realidade. Né? E ninguém tem o controle. Você não vê ninguém mudando. Agora, se você for pego jogando esses intubos em locais, né, no meio ambiente, por exemplo, praças, em locais onde não pode, aí com certeza você vai sofrer consequências. Eu, uma vez mesmo, eu fui jogar um intubo, eu conversei com o cliente e vi, eu falei assim, aluga caçamba como carroceiro. E ele, como aqueles caras aqui... Carroceiro aqui fala o certo, Paulo. Não é cavalo, não, viu gente. Animal com carroça, não. É, são pequenas pampinhas, caminhonetes... É, mas a gente fala carroceiro literalmente porque andava com carreira com carroça. Como agora proibiu. É, mas vamos falar, não foi aí feita com o nosso intubo. Não, proibiu. Porque é o que acontece. Não cabe a mim falar assim, não, os animais não são remetidos, tá? Não adianta, né? Até hoje você vê, mas hoje diminuindo muito. Aqui não tá tendo. Como é que acabou. Não adianta. Igual droga. Na droga você fala que a droga sempre vai ter. O combate tem, mas ela sempre tem. Então, carroceiro existe, mas são muito poucos. Hoje as pessoas usam pampinhas, carros menores, né, mas enfim, né? Essa pessoa mandou, ah, você pega esse garrinho de lá na animagem. Não pode. Bom, não pode jogar com a sua responsabilidade. Só pra gente finalizar o vídeo. Eu peguei esse garrinho. Eles estavam fazendo uma junta na calçada, uma pequena reforma, quebrando aqui a rona ali e tal. E gerou ali mais ou menos umas 10 a real de garrinho, né? De pedaço concreto. E ele mandou jogar, né? E eu fui levando pra jogar. Só que nisso tinha um rapaz sentado lá na bancada praça com o celular na mão. Quando eu passei, eu percebi. Ele que tava passando o endereço local, dentro da sua rodelada. Não passou 20 minutos, 10 minutos, chegou lá um fiscal. Ele até colocou o pé no meu carrinho, se achei que fosse alguém conhecido, né? E falou, você tá montado. Ele tirou o capacete, mas não conversava com o proprietário da obra. Eu sei que foi um rodo danado lá. Ameaçou pra você essa o cara. E o cara falou assim, o proprietário. Ele usava o resultado pra ele. Ele falou, Paulo, pra gente não ter problema, você vai lá recolher tudo. Eu falei, o quê? Qual é que é o negócio? Você manda jogar o entulho aqui embaixo, agora você manda eu recolher o entulho pra você nos perguntar? Eu falei, não. Sinto muito, mas eu não faço. Porque eu avisei pra você que não pode. Tá certo? Então, faça isso. O entulho tem os locais ensinados. Lixo, os locais ensinados. Tá certo? O entulho gerando obra tem custo, tá? Aí o profissional tem que saber trabalhar e aprender que cobrar pela remoção do entulho é justo e é justíssimo. Tá certo? Mas não descarte entulho em áreas protegidas que não pode. Tá bom, gente? Então, cada um faz a nossa parte. É muito importante. Tá certo? Então, dessa forma, o entulho é cobrado. Vai ser da forma que você combinar com o seu cliente aí. Tá bom? Ficou um pouquinho mais longo o vídeo, mas aqui a gente, por favor, interagindo. Tá bom? Então é isso aí, gente. Então, outra coisa importante, viu? Então, primeiro, tomar muito cuidado, tá? Quando vocês forem depolivar uma parede, forem arrancar um contra-piso, tá? Não chega a ver ter uma parreta, não, tá bom? Tome muito cuidado e analisa no mesmo local. Faça uma verificação pra ver se isso é permitido. Tá? Nesse caso, o que vocês podem notar ali, ó? Eu tenho os buraquinhos na parede ali, tá vendo? Me foi feito, eu coloco um ferrinho, sem nada, e eu puxei. Quando eu bati a parreta, eu bati na mente o sábado inteiro. Tá certo? Valeu, gente! Tchau, tchau!